olá pessoal chefe Fabiano com mais um vídeo e queria falar para vocês aqui mostrar o Seagesp de ontem que foi beleza galera tô aqui no meu restaurante São Caetano do Sul o chefe vem aqui conhecer já aproveita e vem aqui ó esse é o nosso restaurante São Caetano do Sul Estrada das Lágrimas 1744 beleza e começou a melhorar os preços do Seasa já tá com os preços mais acessíveis roubado tá com preço bom o povo baixou um pouquinho salmão que tá muito caro agora por enquanto atum baixou um pouquinho também então tá tendo muito preço bom agora certo galera e assiste o vídeo aí até o final aí para vocês verem já dá o like inscreva-se no canal para dar aquela força ok e vem aqui nos visitar um abraço tá ligado olha a cavalinha 3 reais o preço tá baixando no Seasa o preço tá baixando é para vender mesmo tá muito barato vamos acabar o povo único aqui agora o povo baixou tá 120 reais o quilo o povo grande tá baixando tô gostando de ver começou a melhorar se chegar atrozinho bom ó agora vai agora vai o atum baixou galera tá 40 pau aqui ó tudo bonito agora ó aqui no trovão e o filézinho aqui ó bonito ó 55 reais show de bola hein vale a pena tílapia tílapia 13 pontos o quilo grandona tá barato hoje o robalo baixou esse aqui é 50 grandão e esse 40 tá feita a minha compra de robalo agora é só pagar embora não tá ficando bom galera o preço tá baixando tudo pescada cambuco aqui ó 20 reais mais não tá tão fresquem não tá tão fresquem não mas dá para comer a escada amarela 50 é contra você não baixa o vovão bonito salmão virou ouro 70 pau o quilo 70 ou 60? 60 60 60 de robo e olha que atua bonita ó 25 pau o quilo mas tá lindo demais olha só para isso e aí e aí é show de bola se quer 40 e eu tô ligando assim vermelho 45 o cobalho maior 55 e lá pezei menor 12 pontos e tô no batizinho aqui ó esse aqui é o É uma pirrada, tá vendo? É diferente já, ó, esse aqui é um bate, esse aqui é um pirragem, ok, galera?